Encontro com o Esporte. Oferecimento Decorbeline Mármores e Granitos e Troller Contabilidade e Acessoria. Olá pessoal, estamos aí de novo nesta segunda-feira para o primeiro de muitos encontros com você. E nesse final de semana, após o final de semana de muita chuva, mas onde a bola pôde rolar apenas na quadra, a gente traz como convidado Henrique Cunha, nosso atleta aqui da ALAF, que está no Estadual de Futsal da Série Ouro. Seja bem-vindo Henrique, aqui aos nossos estúdios. Obrigado, obrigado pelo convite e pela participação. Pena que esta sua vinda aqui aos nossos estúdios seja depois de um resultado não muito bom, não é mesmo? É, com certeza. A gente foi a Bento Gonçalves sabendo que o empate era um bom resultado, mas infelizmente a gente saiu derrotado na noite sábado de ano. Pois é, Negas Paroto, a ALAF foi para essa partida decisiva, para a partida de volta, foi com um bom resultado aqui de casa, mas lá não conseguiu segurar o ímpeto do Bento Gonçalves, que é uma boa equipe, né? É, o Bento tem realmente uma equipe bem coesa, os jogadores são muito dedicados e também lá faz parte do grupo goleador da competição, que é o Silon Moraes, que depois do compromisso diante aqui da ALAF, né? Lá em Bento, finalizou a rodada com 29 gols no campeonato. Todo o jogo é em cima desse atleta. A bola é trabalhada para ele, porque lá na quadra, na Madesenta, é uma quadra com dimensões muito inferiores, e realmente lá é um caldeirão, é difícil de jogar lá. Eles fazem uma marcação muito em cima, homem a homem, que não tem muita dificuldade de realizar um bom futsal. O que não aconteceu aqui, onde nós jogamos no ginásio da Univax, conseguimos aqui uma vitória importante de 3x2, onde as dimensões da quadra são grandes, oficiais, mas no jogo da volta, todos aqui sabíamos as dificuldades que teríamos lá diante do compromisso da volta, e elas aconteceram. O Silon marcou o primeiro gol aos 5 minutos de partida, e depois, na segunda etapa, fez mais 3 gols. Um de voleio, um gol muito bonito. E na prorrogação, nós conseguimos até sair na frente, o Henrique deu um chute em direção ao gol, o Rato desviou para as redes, e conseguimos comemorar pela primeira vez, os poucos torcedores gritavam alaf, alaf, mas o Maninho, jogador que jogou aqui na temporada passada, fez dois gols no vira-vira, e o gol que o Henrique fez em cobrança de penalidade, placar de 2x2, não foi suficiente para a gente seguir na nossa jornada entre os melhores da série ouro de futsal. Pois é, derrota no tempo normal por 4x1, e depois empate por 2x2 na prorrogação, que serviu ao time da casa. Henrique, agora, é repensar essa trajetória, e pensar só no segundo turno, que cor deve ser o caminho que a Alaf deve seguir para uma melhor campanha na segunda metade do campeonato? É, com certeza, agora a gente tem que reavaliar, né, como é que a gente foi no primeiro turno, agora com a mudança do treinador, a saída do Lacerda, a chegada do Elso, é, esperar agora ele colocar em prática todo o trabalho dele que está trazendo, e a gente seguir aí, começar bem o retorno, pontuando o primeiro jogo contra o São Luís. Essa troca de comando, teve papel fundamental nesse resultado? É, a gente sabe que teve várias mudanças de jogadores saindo, e infelizmente o Lacerda, que era um ótimo treinador, que vinha acompanhando a gente aí desde o ano passado, eu acho que um pouco foi fundamental a saída dele, até porque o Elso não poderia nem, podia nem fazer as trocas, né, porque ele não conhecia o plantel da nossa equipe. Mas o fato da Alaf ter perdido muitos atletas durante esse turno aí, também prejudicou? É, com certeza prejudica, né, porque o plantel ali que está vindo jogando eram jogadores que não vinham sendo muito utilizados, né, então, queira ou não, a equipe cai um pouco, mas eu acho que a equipe até fez um bom final de primeiro turno, e com certeza agora a gente vai esperar o Elso colocar em prática o trabalho dele para a gente ir bem no campeonato. Gasparotto, será que a gente pode projetar um segundo turno melhor, de fato, para a Alaf, mesmo com as perdas de atletas e a troca de comando técnico? Olha, Rodrigo, se a gente fizer uma análise das últimas partidas, quando a nossa equipe já não tinha a maioria desses jogadores que se desligaram do grupo, eu acredito que sim. Esses jogadores que o Henrique citou agora, que não vinham atuando, eles também necessitam, assim, de uma preparação maior, treinamentos específicos, e eu acho que o Elson, que é também um grande treinador, respeitando o trabalho que o Lacerda fez aqui, que foi um trabalho digno de elogios, mas o Elson, ele vai colocar em prática os ensinamentos dele, que ele tem como meta dentro de uma quadra de futsal, e eu acredito que a nossa equipe vai evoluir, até porque, Rodrigo, se a gente fizer uma análise, os jogadores todos que vinham atuando, vinham atuando descontados, com problemas de lesões, muitos deles, assim como lesão, que nem foram curadas totalmente, mas que tinham que ir para o sacrifício, em função do número reduzido de atletas dentro do grupo. Agora nós vamos ter um mês para a gente poder recuperar todos esses atletas, e assim, de fato, fazer uma organização tática dentro de quadra, e aí, então, a partir desse momento, com a direção efetiva do Elson Machado como novo treinador, então, esse grupo pode evoluir com certeza. Mas, Henrique, o que a direção fala para vocês como palavra de ordem? O que ela projeta também com vocês uma melhor campanha? O que ela diz para vocês? A gente espera que tragam mais reforços, que nem o Nena falou, que ia trazer mais gente, já chegou dois jogadores novos, até um atuou e o outro não pôde atuar, atuou um jogo só. A gente espera que traga mais reforços para ajudar os nossos companheiros, que estamos esperando. Pois é, isso nas quadras, Gasparotto, já nos gramados, o tempo não colaborou e nós não tivemos a tão aguardada final da decisão do Amador de Lajado. Como é que fica essa situação agora? Olha, Rodrigo, realmente, as fortes chuvas que caíram aqui em Lajado, em todo o estado, prejudicaram em muito a realização de jogos dentro de competições a nível de Amador. não foi só em Lajado, nos municípios todos aqui da região, os jogos foram cancelados. O Jardim do Cedro, a Praça de Esportes do Jardim do Cedro, ela recebe um fluxo muito grande de água por ser numa baixada e ali, então, a água fica meio parada por ali, então, estava muito úmido lá. Eu estive dando uma olhada lá no domingo pela manhã, lá no estádio, de lado do Jardim do Cedro. Realmente, foi uma decisão acertada da Lilafa, em não realizar, neste domingo, a grande final. E ela vai acontecer no próximo domingo, então, esperamos que com um tempo bom, para que também a torcida possa estar lá presente e prestigiar suas equipes do coração. Eu acho que também concordo, acho que foi uma decisão acertada, já que é o grande jogo de um campeonato, uma decisão que seja realizada em boas condições, não apenas para os jogadores, mas também para o público que gosta de ir acompanhar. E você falou em final, Gasparotto, só para dizer que o nosso colega, que está sempre mantendo contato com a gente, nos mandou um e-mail, o Leandro Voadem. Ele apitou ontem a final da Libertadores Sub-20, entre o Universitário de Lima e o Boca Juniors, lá no Peru. Um a um no tempo normal e vitória por 5 a 3 dos peruanos na grande decisão, na primeira Libertadores Sub-20 nesse novo campeonato. E ele permanece agora lá no Peru para apetar um amistoso entre a seleção local e o time de Senegal, se eu não me engano, quarta-feira. Ou seja, quarta-feira, se eu não me engano, é isso. A equipe peruana sagrou-se campeã. Sagrou-se campeã em casa, sendo que no Brasil a gente teve como representante o Flamengo por aquilo que a gente já tratou aqui, por ser o clube talvez de maior expressão, mas não por critérios técnicos, como a gente sabe. Isso também nos remete ao seguinte, a equipe peruana venceu o Boca Juniors, que tu acabaste de citar aqui, e ontem tivemos uma decepção para o futebol internacional. O River Plate, pela primeira vez em sua história, caiu para a segunda divisão, empatou um jogo lá que deveria ganhar com um saldo de dois gols, não teve a competência para chegar ao resultado, e os torcedores muito entristecidos e raivosos acabaram até cometendo excessos, que não vai dignificar em nada. Eu acho que esse resultado, como já aconteceu com o Grêmio, Botafogo e outros grandes clubes, Palmeiras, clubes de renome, clubes de respeito dentro do cenário mundial, eu acho que é um momento do River Plate fazer considerações para retornar à elite com uma melhor estrutura e com jogadores que honrem a camiseta que estão vestindo. Tudo bem, mas não se justifica, por exemplo, os atos de vandalismo que se viram lá na Argentina, lá em Buenos Aires, sendo que até o museu do clube foi atingido, teve taças históricas que foram destruídas lá pelos torcedores, eu acho que isso não se justifica, acho que fica lá, é lamentável essa atitude da torcida, né Gasparoto, eu acho que... Henrique, tu também acompanha o futebol, Henrique, futebol de campo, mas os torcedores da Argentina, a população da Argentina, eles são assim, mais raivosos, nas suas atitudes, então eles não ficam como o brasileiro, que passa a mão por cima, eles vão mesmo e decidem, de uma outra forma, uma forma mais ríspida, né Henrique? É, acho que o torcedor tem que fazer a parte dele fora de campo, fazer a festa e eu acho que isso aí não pode acontecer fora de campo e aí infelizmente aconteceu esse ato de vandalismo. E qual é a relação da torcida com vocês aqui na... quando você anda pelas ruas da cidade, como é a reação da torcida para com vocês atletas da LAF? Ah, o torcedor sempre está junto com a equipe, eu que nem almoço lá no Seben, tem sempre... vem gente perguntar da LAF e isso é bom, a gente saber que o trabalho que está sendo feito está sendo visto pelas pessoas e cada dia dá mais força para a gente trabalhar. Mas eles entendem talvez esses resultados às vezes não tão positivos, né? É, com certeza entendem porque a gente aí vem com uma sequência de quatro, cinco jogos e a gente vem no sacrifício, bem dizer, porque a falta de poucos jogadores jogando, então o torcedor entende sim. Perfeito. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a um pouco a gente volta aqui com o Henrique Cunha para o segundo bloco do nosso encontro com o esporte. Até mais. Trollher, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831, Trollher, contabilidade e assessoria, Fone 3714-4033. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. Decorberine Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. Decorberine Mármores e Granitos, em Lagiado, na RS 130, quilômetro 71. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lagiado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lagiado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajadenses. Governo de Lagiado, compromisso com a comunidade. Fernandes Consultoria, ajudamos você a encontrar um imóvel com maior índice de retorno. Trabalhamos para você fazer a sua compra com as menores taxas de juros. Aqui, você vai encontrar um imóvel dentro de suas possibilidades e perspectivas. Temos terrenos em todos os bairros da cidade. Acesse fernandesimóveisrs.com.br ou venha nos visitar na rua Oswaldo Cruz 46, bairro americano em Lagiado. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro, Colégio Melinho, em Lagiado.